Francisco Cassiano, qual o cuidado que devemos ter com operações com o preço sobre lucro negativo? Ou isso não deve ser levado em conta na hora de analisar a empresa? Não deve ser levado em conta por quê? Porque a parte que você precisa entender é a parte do contexto como um todo. Se você entender o contexto como um todo, o preço sobre lucro efetivamente tanto faz. Porque assim, eu posso ter uma operação que está com um preço sobre lucro negativo, porque ela é uma operação como, por exemplo, a Mobley, que vende prejuízo e começa a melhorar o prejuízo e o preço sobre lucro continua negativo, só que ela está numa crescente, resolvendo a operação e passando a ficar lucrativa. Caso da Oceanpact também, que hoje em dia tem lucro líquido contábil negativo. O que não quer dizer nada. Quer dizer zero. Você pode ter uma operação que está atuando com um nível de crescimento muito agressivo, de modo que, nesse momento, a alavancagem acaba comendo lucro durante esse período, porque ela está construindo algo muito grande que daqui a pouco vai supercobrir aquilo. Mas nesse momento acaba comendo lucro. De modo que você, nesse momento, tem preço sobre lucro negativo, mas a operação vai dobrar de tamanho em seis meses. Então, novamente, é outro motivo e não quer dizer nada. Quando você tem oscilação cambial e a operação tem endividamento forte em moeda estrangeira, mesmo ela tendo tudo equilibrado, 50% do faturamento em moeda estrangeira, 50% em moeda local, 50% do faturamento da alavancagem em moeda estrangeira, 50% em local, mesmo que esteja tudo alinhado, se você tem uma oscilação grande da moeda, de modo que o dólar estore, mesmo que seja por pouco tempo, por um trimestre, o dólar estora, aquela dívida cotada em dólar sobe no balanço em real, aquilo ali tem que ser passado pela DR, pela demonstração do resultado de exercício, como despesa. E aí, quando passa como despesa, por mais que seja não caixa, porque tudo que aconteceu foi subir a tua dívida e eu preciso ajustar aquilo para cair no balanço, por mais que seja não caixa, aquilo ali te gera um prejuízo. Não quer dizer que a operação está ruim, que a operação está boa, só quer dizer que gerou um prejuízo por causa do petaxe que deu muito alto naquele período. Ah, mas se não vai afetar o faturamento, imagina um jeito que afete menos o faturamento e mais a alavancagem. A Minerva passou por isso várias vezes e a gente vê hoje em dia como é que está o preço. Então, assim, isso daí, o tempo que se gasta para ver esse tipo de coisa é o tempo que se gastaria para ver o contexto que é muito mais relevante do que o numerozinho que vem de preço sobre lucro. Esse tipo de coisa vale zero sem contexto. O contexto é o que vale. Não é à toa que a análise aqui do canal leva em consideração toda aquela volta que eu dou. Porque aquilo ali é que é relevante. Certo? O contexto é que é relevante. O contexto é o que eu vou fazer. O contexto é o que eu estou fazendo. O contexto é o que eu vou fazer. Obrigado.